Aleluia, Aleluia, Senhor, Tu és Santo e Poderoso, ó Deus Você está esperando o seu milagre acontecer Às vezes fica até chorando, pensas que não vais receber Mas hoje Deus manda-me falar que o teu milagre a caminho já está Só vai dar que hoje sair, depois que Deus realizar O milagre em sua vida Teu milagre já chegou Estenda as mãos para receber Deus ouviu seu clamor E agora vai me atender Deus não falha e nem tarda Sabe a hora dele fazer Teu milagre de hoje não passa Só depende de você Aleluia, Jesus Obrigado, Senhor, meu Deus Mas hoje Deus manda-me falar que o seu milagre a caminho já está Só vai dar que hoje sair, depois que Deus realizar O milagre em sua vida Teu milagre já chegou Estenda as mãos para receber Deus ouviu seu clamor Deus ouviu seu clamor E agora vai me atender Deus não falha e nem tarda Sabe a hora, sabe a hora dele fazer Deus ouviu seu clamor Deus ouviu seu clamor Só depende de você Aleluia, glória a Deus, aleluia Aleluia, Senhor